Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu vim até a concessionária da Yamaha em Paula Fanz para apresentar para vocês, óbvio né, a nova MT-07 2023 então logo após o aumento vocês saberão todos os detalhes sobre essa linda motocicleta Bem pessoal, o vídeo de hoje vai ser em dose dupla, isso porque eu quero apresentar logo os dois modelos aqui olha só, a cinza sólido e o azul metálico, tá bom galera? E é uma moto que de fato chama atenção para onde passa, exatamente pela sua robustez e a sua beleza, né galera? Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre a parte da frente aqui da nova MT-07 ela manteve exatamente o mesmo DNA, o mesmo design dos modelos anteriores mantendo aí o seu conjunto de iluminação halógeno, assim como os piscas também porém nós temos a inclusão de DRL aqui nas bordas, tá bom? Do farol galera olha só os detalhes, nós temos aqui a parte de suspensão dianteira ainda suspensão convencional, né? Na minha opinião já merecia uma suspensão invertida e obviamente aquele design com LED, né pessoal? Idêntico da MT-03, também da MT-09, tá bom? Mas por hora, esse aqui é o modelo que nós temos atualmente, beleza? Olha só a entrada de ar aqui nessa lateral, nós temos o radiador bem grande juntamente com os dois escapamentos e a parte do filtro logo mais abaixo nós temos rodas AB17, aqui na frente nós temos a roda 120-70 galera com freios duplos, tá bom? Freios ABS, tanto na frente quanto atrás e por falar na roda de trás, nós temos aqui uma roda 180-55 galera um perfil bem pequeno, tá? E o escapamento bem reduzido e olha só o motor dessa motocicleta, mano MT-07-09-03 realmente é uma moto que entrega uma potência e um torque consideravelmente alto, né galera? Então essa motocicleta aqui, só pra título de curiosidade, pessoal ela possui aí uma potência de 74,9 cavalos mano, é uma potência consideravelmente até maior do que muitos carros 1.0 que nós temos na atualidade e um torque de 6,9 kg, tá? Lembrando que é uma moto que funciona apenas com gasolina mas é uma moto que tem um motor simplesmente animal, galera o seu acabamento aqui do tanque é bem largo, tá bom? Bem grande, bem imponente nós temos aqui bancos bipartidos porém o garupa vai sofrer um bocado, né pessoal? Exatamente por conta da espessura do banco de trás aqui desse banco agora um detalhe curioso a lanterna traseira é em LED e o farol, a loja, não entendi essa lógica não a rabeta é um pouco mais esticadinha, tá? É um acabamento muito bom também, por sinal temos aqui piscas halógenas pedaleira do garupa em alumínio e olha só o extensor aqui da marcha, mano realmente muito bacana e olha só esse outro ângulo aqui da motocicleta, tá bom? Vou dar um close pra vocês verem aqui todos os detalhes nós temos o painel totalmente digital, ok? e esse tanque ele comporta 14 litros de combustível lembrando que é só com gasolina, pelo amor de Deus parte de botoeiras, a parte aqui de alerta, tá? piscalerta ignição o painel ele fica mais aqui pra frente a parte da ignição é lá na frente, olha só e aqui a parte também de buzina, seta, farol alto lampejador do farol alto e a parte dos manetes que é em alumínio, tá bom? olha só o detalhe aqui da azul também realmente é uma moto muito linda e traz obviamente a característica aqui de uma moto de uma níquid esportiva, né galera? a roda azul realmente ficou muito, muito linda galera, o seguinte preço dessa moto aqui atualmente 50 mil reais, tá? aqui na Yamaha Moto Fácil de Paulo Afonso ela ainda tem esse spoiler essa entrada de ar aqui na parte da frente realmente ficou muito bonita para a lama dela, independente da cor ele é exatamente fosco e nós temos esse nível aqui, galera olha só, do fluido, tá? como vocês podem observar nas duas motos então tá aí todos os detalhes sobre a nova MT-07 2023, tá bom galera? espero que você tenha gostado desse vídeo caso tenha alguma dúvida ou curiosidade é só deixar nos comentários e o contato da loja eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? vou ficando por aqui um forte abraço e até os próximos vídeos